E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando com Moretti. Hoje em especial ao Carlos Moro, nós vamos fazer uma quiabada, que é uma maravilha, tradição no Nordeste Brasileiro. Mas antes de iniciar a nossa receita, eu espero você que não é inscrito, inscrever-se no nosso canal, deixar seu like, ativar o sininho de notificação, que isso é muito importante para receber os próximos vídeos. E você que já é inscrito, deixe seu like, deixe aquela mensagem maravilhosa que sempre tem deixado no nosso canal e nos sigam no Facebook, no Instagram e no Twitter, ok? Aí sim nós vamos começar a nossa receita. Então anote os ingredientes para a nossa quiabada. 1 kg de quiabo 1 kg de camarão 500 gramas de miolo de açã para cozinhar 500 gramas de charque dessalgado ou carne seca 300 gramas de linguiça calabresa sem pele 4 tomates maduros picadinho 2 cebolas médias picadinhas Meio pimentão verde picadinho Cheiro verde a gosto Aqui estamos utilizando cebolinha, salsinha e coentro Água para o cozimento 50 ml de azeite 1 cabeça de alho picadinha 1 colher de sopa de cominho Moído 1 colher de sopa De fumaça em pó Pimenta do reino Moída a gosto 1 colher de sopa De colorau Sal A gosto Azeite de dendê A gosto Então pessoal, iniciando a nossa receita Primeiramente, como eu não achei o camarão defumado Nós vamos dar aquele sabor defumado ao nosso camarão Para isso, nós vamos estar utilizando uma fumaça em pó Ó, isso aqui é a fumaça em pó, pessoal Dá um sabor defumado maravilhoso Nós vamos colocar sobre nossos camarões Ó Vamos colocar também Um pouquinho de pimenta Moída Vamos colocar um pouquinho de Cominho Para dar um sabor especial Como a fumaça líquida já é um pouco salgada Vamos colocar só uma pitadinha de sal Ok? Agora, o que nós vamos fazer? Misturar todos os ingredientes Aqui o nosso camarão já está lavado, tá pessoal? Ó, olha que maravilha E agora, esse camarão Nós vamos deixá-lo descansando Até a utilização dele na nossa receita Observem também que o nosso camarão Ele já está sem cabeça Ó A cabeça do camarão nós não utilizamos, tá? Então aqui, ó Nós vamos reservar os nossos camarões Enquanto isso, ele vai estar absorvendo Os sabores de todos os temperos Ok? Então vamos lá Então, pessoal Uma panela de pressão ao fogo Vamos colocar azeite Ó Um fio de azeite generoso Agora nós vamos colocar aqui As nossas cebolas Ó Vamos refogar a nossa cebola E junto com a cebola Nós já podemos colocar o alho Então, vamos colocar o nosso alho E os dois vão refogar juntos Vamos mexer Para absorver o azeite E vamos deixar refogando aqui Até ela começar a murchar um pouquinho Ok? Então vamos lá Cebola refogada Agora vamos colocar os pimentões Pimentão picadinho Vai dar um sabor especial à nossa receita Aqui a bata Aqui a bata É uma explosão de sabores São vários tipos de carne É uma maravilha Olha, pessoal Que maravilha Já podemos colocar aqui também Os nossos tomates Ó Vamos colocar os nossos tomates Ok, ó Bem picadinhos também Agora Nós vamos deixar Refogando Um pouquinho Esses ingredientes Misturamos, ó E vamos deixar refogando aqui Durante uns três minutinhos Vamos lá Agora, pessoal Olha Observem Que o nosso tomate Já começou a cozinhar Então já está virando Aquela polpa Aquele molho Então agora O que nós vamos fazer? Colocar o nosso colorau Olha que maravilha, pessoal Agora vamos mexer Para absorver A cor maravilhosa Desse colorau, ó Olha que maravilha Olha, pessoal Que maravilha Agora o que nós podemos fazer? Colocar a nossa pimenta do reino Ó Podemos colocar O nosso cominho Podemos mexer Olha que maravilha Agora podemos colocar Cheiro verde Olha Observem aqui, pessoal Esse cheiro verde Eu deixo ele congelado Picadinho e congelado Aí ele Dura muito mais tempo Tá vendo? Porque isso aqui é De outras receitas Que vai sobrando Então eu guardo Então podemos colocá-lo aqui também, ó Agora vamos mexer Esses ingredientes Olha que maravilha Agora podemos começar A colocar nossas carnes Então vamos colocar a carne Aqui Aqui eu estou usando O miolo de assém Macia Para cozinhar Vamos mexer Olha Olha que maravilha Pessoal Vamos acrescentar também O nosso charque O carne seca Olha que maravilha E já vamos acrescentar também As nossas linguiças As nossas linguiças Calabresas Observem que aqui Eu já tirei Aquela pelinha Ok? Agora vamos mexer Um pouquinho Olha pessoal Que maravilha Que explosão De sabores Vamos acabar Vamos acabar De colocar As nossas linguiças Vamos colocar O restante Do nosso cheiro verde Olha Agora vamos mexer Mais um pouco Incorporando Todos os sabores E agora O que nós vamos fazer Colocar água Até cobrir Os nossos ingredientes Vamos lá Vamos mexer Vamos colocar Um pouquinho De água Agora Vamos colocar sal O sal é a gosto Aí nós vamos corrigindo O sal Durante a nossa receita Ok pessoal? Como a nossa carne Seca O chá Que ele já está De salgado Então nós temos Que corrigir o sal Senão ficaria Muito salgado Ok? Então agora Vamos fechar A nossa panela Esperar Esperar Começar Dar o chiadinho Da pressão E aguardar 15 minutos Aí nós vamos ver A textura Da nossa carne Do nosso molho E voltamos Então pessoal O que nós vamos fazer Nós vamos reservar Esse molho E voltar Com a outra parte Da nossa receita Então vamos lá Então pessoal A nossa panela Já está ao fogo Já coloquei um azeite Para ir esquentando Com um fio de óleo Agora nós vamos dar Uma dourada rápida Nos nossos camarões Ó Pra Já poder Já no ponto De cozimento E também Transferir O sabor Do camarão Para a nossa panela Ok? Nós vamos Espalhá-lo aqui Ó Sem mexer muito Para não dar água Nós vamos Deixá-lo dourando Aqui Durante uns 3, 4 minutinhos Vamos lá Então pessoal Camarão Douradinho Ó Agora nós vamos Reservá-lo E continuamos A nossa receita Ok? Então vamos Reservá-lo Então pessoal Agora vamos Colocar um fio De azeite Ó Na nossa Panela Onde nós Fritamos o camarão Vamos colocar O nosso quiabo Ó E vamos dar uma Fritada Nos nosso quiabo Ok? Vamos mexer E vamos Fritar Esse quiabo Aqui Nesse azeite Vamos lá O quiabo Já está Fritinho Agora já Vamos colocar O nosso molho Olha pessoal Que maravilha Olha que molho Maravilhoso Olha Olha que maravilha Agora vamos Misturá-lo ao quiabo Levemente Ó Olha que explosão De sabores Olha pessoal Que maravilha Ó Agora Nós vamos Colocar aqui Também Os nossos Camarões Ó Olha que maravilha Ó Vamos misturar Também Olha Carlos Moro Que receita Maravilhosa E pessoal Faça igual Carlos Moro Mande Uma sugestão De receita Para fazermos Aqui no nosso canal Que é muito Legal É muito Prazeroso Ok? Olha pessoal Que maravilha Agora Vamos colocar O nosso Azeite De Dendê Ó Que vai Dar aquele sabor Todo especial A nossa receita Vamos misturar Aí o azeite De Dendê É opcional É a gosto Ok pessoal? Eu amo Azeite De Dendê Então Olha Que maravilha Olha Pessoal Agora O que nós vamos Fazer Nós vamos Colocar Mais um pouquinho De água Uns 200ml De água Ó E vamos Misturar Mais um pouco E agora Nós vamos Deixar Cozinhando Mais 20 a 30 minutos Eu não quero O quiabo Desmanchando Eu quero ele Cozido Sem desmanchar Então Durante esses 20 a 30 minutos Nós vamos Mexendo Lentamente Devagar Retirando O quiabo Os outros Ingredientes Do fundo Da panela Para não Deixar agarrar E voltamos Então Vamos lá Passado 20 minutos Olha Que maravilha Ó Que maravilha Então Agora O que nós vamos Fazer Nós vamos Dengustar O tempero O ponto Do nosso Quiabo Para ver Se vamos Continuar Deixar Cozinhando Ou não O quiabo Ele está Cozido Não está Desmanchando O tempero Ideal Um sabor Maravilhoso Uma explosão De sabores Agora O que vamos Fazer Vamos Colocar Coentro Sou apaixonado Por coentro Ó Vamos colocar Bastante coentro Aí é opcional Tá pessoal Ó Olha que maravilha Bastante coentro Que Uma quiabada Sem coentro Não é uma quiabada Olha que maravilha Agora O que nós vamos Fazer Nós vamos Desligar O fogo Da nossa Panela Vamos apagar E voltamos Montando E degustando Essa maravilha Vamos lá Então pessoal Prato preparado Agora É aquela melhor Hora A hora De degustarmos A nossa receita Vamos lá Uma pimentinha Acompanhando Ó Uma pimentinha Um arroz branco Com alho Então Aquela melhor Hora Vamos degustar A nossa quiabada Pessoal Ó Com uma linguiçinha Com quiabinho Vamos degustando Ó Um arrozinho Ó Uma carne seca Ó Que maravilha E bom apetite E aí Carlos E aí pessoal O que acharam Da nossa quiabada Uma explosão De sabores Uma maravilha Fica mais Essa dica Do Cozinhando Comorete Uma quiabada Nordestina É Uma maravilha Mas antes de terminarmos Você que não é inscrito Inscreva-se no nosso canal Deixe seu like Ative o sininho De notificação Para receber mais receitas E você que já é inscrito Deixe sua opinião A sua sugestão De receita Que isso é muito importante Para a gente E nos sigam No Facebook No Instagram E no Twitter Ok? Muito obrigado Até a próxima Tchau Tchau